E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, por quê? Porque hoje eu quero esclarecer alguns assuntos aí com vocês, que eu sei que vocês estão muito curiosos pra saber que é a respeito do ex-dono da moto que eu comprei, a MT-09 Eu sei que muita gente tá em dúvida de bastante coisa, então por isso eu vou tirar esse vídeo aqui hoje pra gente falar sobre esses assuntos, que é sobre o dono da MT-09, quer dizer, o ex-dono da MT-09 porque o dono da MT-09 agora sou eu E sobre alguns assuntos aí que andaram pegando bastante na cabeça de vocês, que eu vi que vocês me perguntaram muito Então, vamos pegar a XJ, porque a MT-09 tá sem bateria ainda Vamos pegar a XJ, vamos dar uma volta, vamos conversar um pouco, vamos dar uma esticada pra gente dar aquela relaxada na cabeça, né? Afinal, eu sei que vocês gostam muito dos moto-vlogs que eu trago aqui no canal Então, nada mais legal do que a gente pegar a XJ, dar uma volta e deixar tudo esclarecido pra vocês Beleza? Bom, só não esquece de uma coisa Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Por quê? Se você não ativar o sininho de notificações, o YouTube não vai te avisar quando eu postar vídeo novo Inclusive, se você já for inscrito e já for ativo o sininho de notificações Você tem que pegar e reativar o sininho, reativar Pra daí o YouTube voltar a te entregar notificações dos vídeos, beleza? Bom, vamos sair daqui agora, vamos pegar o XJ Só lembrando, pra quem não tem essa camiseta, no meu site Primeiro link da descrição Loja021.com.br Bom, agora vamos pegar o XJ, vamos dar uma volta, vem comigo Vamos acelerar o negócio, vamos cortar giro Que hoje o negócio vai ser louco E bom, vamos acelerando aqui o XJ no rolê, né? Enquanto a gente fala sobre dono da MT-09 Ex-dono da MT-09 Esse solzinho na cara tá chapando a minha mente, mas beleza Solzinho chato aí, mas eu acho que já já esse sol passa E aí nós fica de boa Caramba, a mina rampou ali o negócio Bom, tem muita gente perguntando aí O que é que eu vou fazer com o ex-dono da MT-09 Se eu vou atrás de treta Se eu vou bater nele Se eu vou chamar a polícia Se eu vou pegar a irmã dele Se eu vou pegar a namorada dele de novo Teve gente falando, namora a namorada do ex-dono da MT-09 Opa, como assim? Namorar a namorada do cara não E bom, galera Tipo, com tudo isso aí que aconteceu do ex-dono da MT-09 Fica um pouco confuso assim pra mim Dar alguma resposta concreta pra vocês, né? É, por quê? Por quê? Eu dar uma resposta concreta É tão difícil assim, mas Porque o lance é o seguinte Que o chato me erra muito Não, não era isso que eu ia falar Por quê? Tipo, primeira vez que eu encontrei com o cara Eu fui na casa dele Vestido de mendigo, lembra? Pra tentar comprar a tal MT-09 E, mano, ele pegou e não gostou da roupa que eu tava Ele me tratou mal por causa disso Só por causa da roupa E aí, o que que acontece, galera? Acontece que, tipo, eu procurei já, né? Ah, o cara foi desumilde e tal O cara é um rock Mas quem procurou foi eu Errou! Errou! E aí, o que que tá acontecendo, XJ? Tá ligado? Tipo assim Eu peguei e fui lá cutucar Aí, beleza Aí, beleza Tá ligado? E aí, o que que veio depois? O que que veio depois que a moto estraga? É, a moto estragou, tá ligado? É, eu tinha comprado a moto Já tinha uma semana E a moto pifou a bateria Mas pifou de pifar mesmo da moto Nem ligar, tá ligado? Pifou da moto nem ligar O dono da M309 é um pilantra Vendeu a moto morrendo A moto já tava quebrando já Tá ligado? A bateria já devia tá muito ruim Quando ele me pegou e me entregou a moto E aí, o lance é o seguinte É, fui lá, cobrei a bateria dele, né? Falei, ô mano, eu preciso de outra bateria E, tipo, ele não quis pagar, tá ligado? Ele falou que ia pagar Mas depois falou que não ia pagar mais É, eu não sei se foi porque eu peguei e zoei ele, tá ligado? Porque, tipo Eu peguei a namorada dele e deu mole pra mim, né mano? Daí eu peguei, tipo Em vez de eu pegar e fazer algum ato Algum ato Algum ato Algum ato meio louco assim com ela Eu peguei e falei Não quero não Sai daqui encrenca Peguei e levei pra ele Só que aí, o que acontece? Ele não gostou nada disso Ele falou Ô fi Você tá doido Você vai trazer meu bagunzinho pra mim Que eu sou corno Deixa eu ficar corno aqui de boa Não precisa filmar que eu sou corno, né mano? Ele ficou bravo com isso Nisso aí, agora ele quer me matar, né mano? Eu fui lá, passar na frente da casa dele Tava ele com um milagre de pau na mão lá Louco da vida Querendo me pegar Querendo me arrebentar Então eu acho que eu vou deixar ele bem quietinho agora Tipo, o lance da bateria O que aconteceu com a bateria? Só recapitulando Ele não pagou a bateria Eu tive que comprar outra E aí eu fui comprar uma pela internet Tá ligado? E essa bateria chegou e tal Coloquei na MT Só que passou um dia A moto amanheceu sem carga nenhuma Na bateria nem ligava a chave do painel Tá ligado? Tava muito zoadão Aí eu peguei e falei Ah não, mano Tá de brincadeira comigo E agora a MT Foi carregar a bateria Tá na mão do Paulinho De novo De novo com o mecânico Pelo amor de Deus Essa moto vive no mecânico O negócio tá feio, filho Ih, tipo Vida que segue, né moleque? Tomara que não estrague mais nada na MT A placa quebrou da MT Pra ajudar Isso aí eu não contei pra vocês Essa aí é novidade É, a placa quebrou Tá ligado? Só que daí, mano Eu vou relevar aí pro ex-dona dela Porque o lance é o seguinte Essas placas elas quebram mesmo Essas placas aí de moto grande Principalmente CB300 XJ6 É Da CB1000 Acredito também Por ter a rapeta mais lá pra trás Bem pra trás assim Da luz de frente, tá ligado? Tipo, vai lá pra trás É, o que acontece? A vibração do asfalto faz a placa quebrar E a placa quebra, mano Quebra Quebra Tipo, ela vai chacoalhando Vibrando ali E acaba quebrando Normal Mano, essa voz vinha é zica, né tio Que barulho louco, meu irmão Cê é doido, cachoeira Cê é doido? Pra que fazer esse barulho? Parece uma Fórmula 1, velho Cê é louco XJ1, né doido? Vamos descer aqui, ó Descer aqui Descer aqui, né? Tá no rolê motovlog louco da cabeça Vai desbravando pra tudo que é lado Que vocês pensarem Vai rodando tudo É louco Vamos descer aqui, ó Que ele já pega e já Pum, pum Pra aquele lado Vamos, vamos, vamos Aqui, ó Vamos na reta da Vitória Ai, ai, ai Oi, Vitória E as tiazinhas ali no ponto de ônibus E eu falando sozinho É... Acelerando assim Elas não entendem nada Elas falam Menina, essa geração de hoje, né gente? Essa geração de hoje não é normal, não Essa geração de hoje aí é todo louco É, tia Que cê não viu Eu comprando moto No LX ainda Aí cê vai sentir o drama Se é que cê viu comprando uma moto Cê vai falar Cê vai ver o que que é louco de verdade, minha senhora É um bagunzinho Uhul O negócio faz barulho demais, mano Cê é louco XJ, não XJ, ó E o dono da MT-09 Então, tipo, concluindo aqui com vocês Pra não ficar nenhuma dúvida Galera Por mim ele já era Tipo, eu não vou mais atrás desse cara Eu acho que eu vou deixar quieto Até porque, tipo Não quero que vocês fiquem bravos aí comigo Pra eu trazer a atualização disso Seve gente comentando É, que já tá parecendo a namorada interesseira Não É o que aconteceu, tá ligado? Tipo assim Eu não tenho culpa, mano Esse negócio acaba acontecendo aí na minha vida, tá ligado? É, mano Acontece esse tipo de coisa, né? Tipo Não é de propósito Tá ligado? Não é de propósito Isso aí É tenso o negócio O phaserzinho aqui Ó, tá pego Ó, de Akrapovic Vou mandar uma reduzida aqui Porque o cara tá ligado Que ele gosta de ouvir o barulho XJ, faz barulho lindo Barulho lindo da XJ Um barulho que não se compara Olha esse Moleque doido Faz muito barulho minha moto, velho Minha moto, ela faz muito barulho mesmo Tá ligado? É, faz barulho E o barulho, tipo Não é um barulho ruim não É um barulho monstro, meu amigo É um barulho tesão, tá ligado? Assim, ó Vocês acham que esse barulho aqui é louco ou não? Ha! Não é não Ai, ai, ai Claro que é Barulho mais top que tem, filho É o da XJ Barulho mais top que tem o da XJ, meu amigo Meu Deus do céu Que bolo louco é esse, tio? Eita, pega Que o negócio aqui tá movimentado, papai Acelerando aqui No meio da greba de Londrina Greba paiano Greba paiano Ha! O ex-dom da MT-09 é tão rico Que nem numa greba ele mora, filho Ele mora mais pá ainda E aí querendo passar a perna nos outros E bateria ainda, né? Ele ainda compra bateria Não tem problema, ó Sem vergonha É, vamos que vamos Vamos voltar pra casa daquele jeito É... Lembrando pra quem aí, ó Não tem a camiseta ou a blusa do canal Você encontra no meu site Que tá na descrição do vídeo aqui E galera Tô enviando pra todo lugar do Brasil Tá chegando, tipo, super rápido Tipo, muito rápido mesmo Então, não esquece De dar uma passada lá no meu site Loja021.com.br Garantir a sua camiseta Ou a sua blusa Que, mano Tá chegando aí pra você Super rápido Em qualquer lugar que você comprar do Brasil Então, mano Compensa, hein? Ajuda a nós aí Comprar uma camiseta do canal aí Ou a blusa A blusa geralmente É a que o pessoal mais gosta, né? Porque a blusa é top também A blusa, tipo assim Você olha pra blusa e fala Meu Deus Tipo, a Nike e a Adidas Chega e chora Que a qualidade O bagulho é muito top, é sério Vocês vêem, vocês vão curtir Vocês vão... Vocês... Pessoalmente, né? Por foto Tô ligado que vocês já estão enjoados De ver, né? Porque vocês já veem o vídeo também E tudo Mas enfim Agora vamos desligar isso aqui Vou encerrando o vídeo por aqui Não esquece de deixar o like Que é muito importante Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima, hein? É nóis Valeu E fui!